12 e 3 Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade estava ao vivo conosco pelo Facebook estávamos ainda há pouco conversando com o Breno daqui a pouco ele volta para a gente conversar mais mas agora a gente continua falando sobre todos esses procedimentos que tem acontecido na cidade aí essa semana, uma semana complicada, primeira semana do ano muito revoltosa uma semana com muito massacre, com muita tristeza e por causa disso as autoridades policiais estão redobrando os cuidados nas unidades prisionais e na última revista na unidade prisional do Puraquecuara muitos celulares foram encontrados estoques e já na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro a cadeia ainda tem recebido reparos para poder abrigar os presos que foram recebidos e transferidos lá do Compage, vamos acompanhar como é que está a reportagem toda essa aí esses cuidados com Compage da revista lá da UPP aqui na tela vi já no vídeo das meninas, meu marido tudo deitado e eles fazendo áudio não, tira, tira, tira eles daí quer dizer, essa turma aqui não essa turma aqui não vamos atirar nesses aqui de fora aqui foi assim que aconteceu depois saíram matando o restante saíram matando o restante lá mataram todo mundo abrindo a porta apareceu tudo cortando lá o alívio é da esposa de um detento que sobreviveu ao massacre no Compage no último domingo quando 56 presos morreram o detento está entre os transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus as famílias tentavam entregar alimentos para os presos falaram que o liberar pode entregar duas peças de cada coisa aqui dentro a gente não fala com eles a gente não sabe como eles estão aí dentro só passa aí as coisas de chorado aí que não vale nada que não presta estão tudo montuado na capela e na enfermaria eu trouxe dois pacotes de bolacha um quilo de açúcar leite e suco foi o que eu trouxe e eles já não querem botar para dentro isso está acontecendo porque a cadeia centenária que tinha sido desativada em outubro do ano passado ainda recebe reparos para abrigar os detentos já subiu para 284 o número de presos ameaçados de morte em outros presídios e que foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa os parentes dos detentos começaram a ser cadastrados pelo menos a roupa porque ele é humano ele não é um animal ele não é um animal ele pensa ele tem coração será que o erro dele aí vai ter que pagar o resto da vida dele será que ele não pode ter uma chance aqui fora de novo a unidade prisional do Puraquecuara na zona leste onde quatro detentos foram decapitados na última segunda-feira passou por uma revista drogas e celulares foram encontrados nas celas é feito aí um serviço de inteligência através da CEAP e eles vão investigar através da cela que foi encontrada para que possam encontrar os culpados de ter como ter entrado e por quem entrou o celular ou a droga ou mesmo quantidade de risco uma grande quantidade de dinheiro isso tudo são fatos que não podem existir dentro de uma unidade prisional 120 policiais do batalhão de choque participaram da ação olha só gente é realmente um problema sério né e é um problema nacional o problema não é só aqui no Amazonas a gente precisa dizer isso são 12 horas e 6 minutos a gente está acompanhando aí os familiares ainda nessa aflição nessa angústia não dá para dizer para uma mãe para a mãe deixar de amar o filho porque o filho cometeu um crime nenhuma mãe deixa de amar o seu filho não adianta agora também não dá para fazer muita exigência nesse momento o sistema está fazendo o que? está tentando salvar guardar essas vidas então não adianta reclamar de bolacha reclamar de suco reclamar não sei de que não adianta não dá para entrar nada na cadeia pública agora porque a cadeia tem a própria comida para poder alimentar esses presos e os familiares não podem empurrar a comida para dentro porque tem familiar que é bom e tem familiar que é ruim tem familiar que está empurrando coisa lá para dentro para poderem fazer acordos lá dentro e o que quer que seja como a gente trouxe nas imagens droga celular eles têm plantação de maconha dentro da cadeia pública? não é gente que está botando lá dentro então vamos ter um pouco de paciência nesse momento de transição nesse momento em que esses preços precisam ser mantidos vivos e aí depois se conversa de novo para poder voltar a rotina de sempre rotina essa com cuidado são 12 horas e 7 minutos a gente mais uma vez vai falar sobre a segurança vai falar sobre o agora sobre o segurança agora com o Hilton Ferreira que hoje a gente está com tempo porque o apertado não vai entrar vieta mas ele já está aqui conosco para justamente falar sobre o Oscar da Segurança sobre todo esse trabalho que ele está fazendo e principalmente premiando quem está trabalhando pela segurança do Estado premiando quem está trabalhando pela segurança na nossa cidade tudo bom Hilton? boa tarde tudo bem Márcio nós pedimos até permissão porque hoje nós não vamos abordar muito o tema do Oscar mesmo porque é homenagem a todo o sistema se a câmera poderia fechar eu vou até falar eu trago aqui um recado Márcio de todos os policiais eu estive lá presente estive lá no olho do furacão com a ROCAM com a COE com a Polícia Civil com a Polícia Militar com o Corpo de Bombeiro com todos portanto o recado é o seguinte a cidade está sob controle policiamento na rua mais de 50% já recapturado e começa uma força tarefa estou falando com exclusividade determinação do governador para prender o restante então a cidade está tranquila não vá na onda das redes sociais porque o crime organizado já está dizendo organizado ele paga os familiares obriga os familiares aqueles familiares que você está vendo aí na chuva lá na entrada é pago ali eles não estão de graça eles são obrigados alguns ameaçados e outros são pagos para o que? para ficar fomentando a discórdia para ficar acessando as redes sociais e dizer que está um terror não está antes viriam que era mil que fugiram depois que morreram 300 nada disso então a cidade está sob controle a ordem do governador do estado e quem conhece o doutor Sérgio sabe foram apreendidos 11 mil o ano passado nós não temos onde colocar mais presos então o dever de casa está sendo feito falta o governo federal fazer a parte dele que já já nós vamos falar sobre isso que nós falamos inclusive você falou não adianta se construir 10 presídios nós vamos lotar os 10 mas o governo federal precisa fazer a sua parte porque o governo do estado está fazendo o dever de casa é importante ele falar isso aqui que a gente estava ouvindo agora o Hilton falando aqui sobre essa questão de que tem tem familiar que está ali pago pelas organizações criminosas e eu me questionei quando a gente viu imagens que aqueles familiares estão com o rosto cobertos não estamos generalizando é óbvio tem familiar que está com dor mesmo tem familiar que está ali acompanhando como eu disse que é mãe que tem o seu amor e nenhuma mãe vai deixar de amar o seu filho porque aquele que está com a mochila com o rosto coberto é um foragido dois já foram presos aí no meio e vão ser presos mais vão ser presos mais porque foram identificados pelas câmeras então eles ficam lá para o carro deixam alimentação deixam sanduíche deixam refrigerante deixam suco deixam celular é uma estrutura mas alguns já foram presos e vão ser presos mais ali e aí a gente está trazendo essas imagens para poder provar que quem é parente que está pelo amor e pelo cuidado não está com a cara escondida porque não deve nada tem senhoras ali realmente que são mães de família são pessoas decentes mas ali infiltrado tem o pessoal de quem? que acabou a boquinha tá certo? foram apreendidos quase 11 toneladas cada ano aí chiaram chiou porque quando você tira a droga você tira o que? você tira o poder que é isso que o estado do Amazonas que o governador já apresentou ao presidente Michel Temer já apresentou o projeto tem que se fechar as fronteiras tem que fechar aquilo que aconteceu em São Paulo ou esqueceram parece que o Folha de São Paulo o Estadão todos eles esqueceram São Paulo ficou de 4 literalmente de 4 invadiram delegacia quartéis mataram até bombeiros esqueceram disso? e aquele dinheiro que circula em São Paulo vem da droga aqui da fronteira tem daqui do norte nós não produzimos droga nem temos fábrica de armas agora a gente faz o dever de casa aqui e a fronteira precisa ser feita porque não adianta vir pra cá de avião gastar dinheiro vem agora a presidente do ESF bem intencionada mas o congresso nacional é que tem que mudar as leis tem que mudar as leis e nós temos esse caso agora que nós comentamos aqui que ia acontecer Roraima pra que você saiba Roraima tem uma população de 505 mil habitantes nós temos 3 milhões então nós temos 2 milhões e meio aqui fora a população flutuante e nós temos 10 mil presos olha a comparação 10 mil presos aqui 1.200 lá em Roraima aqui foram mortos entre eles é bom que se diga viu vocês aí de São Paulo que ficam contando história é bom que se diga lá foi a polícia paulista que matou aqui não foi acerto de conta entre bandidos entre quadrilhas morreram 60 certo lá em Roraima com a população de 1.233 até agora isso significa quase 3% da população carcerária e aqui 0,3 olha a comparação é como se tivesse a chacina daqui que eles chamam de chacina eu nem chamo eu chamo de acerto de conta entre bandidos que faz um grande favor da sociedade se tivesse morrido 110 pessoas é como se tivesse morrido 110 pessoas não são 3 vezes mais é como se tivesse quase 250 300 entendeu olha só e vai acontecer a morte aí de hora que eu estou dizendo agora vai acontecer vou dizer os próximos estados vai acontecer no Pará vai acontecer no Acre porque eles vão já tem a carta eles vão a forra né eu não cito você nunca vai ouvir da minha boca eu dizendo P disso F disso eu não faço propaganda de crime organizado eu não sou garoto de propaganda dessa bandidagem eu não falo nem o nome eu chamo de quadrilha de bandido os bandidos A e contra bandido B eles vão a forra eles vão a forra agora a população não tem nada a ver com isso e a determinação do secretário através do governador é o que? todos os policiais administrativos vou falar com exclusividade diversos policiais que são servidos aos outros órgãos estão sendo chamados agora para participar da captura estou dizendo com exclusividade aqui para o agora devido a esse trabalho todo incessante e principalmente intensificando mais ainda essa busca dos que ainda estão foragidos é isso? e ainda nós já recapturamos 50% nós temos ainda entre 80 e 90 e vão ser recapturados e um alô a você que entrou na corda tinha muitos que já iam ser liberados que estão no SEMB aberto com medo vários continuam ligando querendo se entregar procure a OAB lá doutor Epitácio que é um injustiçado é uma pessoa séria não vou aqui criticar eu estava lá na madrugada segunda-feira nós vamos mostrar imagens exclusivas da negociação nós estamos com essas imagens ele é importante porque não adianta criticar a OAB dizer que ele só cuida de bandido não é o papel dele não, eu estou ouvindo a semana inteira eu sou advogada o pessoal que está acompanhando o programa eu não vou quem tem estudo quem sabe ali o que é a jurisdição jamais vai mandar trucidar esquartejar cortar a cabeça não existe a pena para poder punir criminoso no Brasil é pena de prisão então óbvio que o Epitácio não pode ser punido por isso não critiquem resolvam se vocês podem resolver de uma outra forma resolvam resolvam aí vamos para o lugar dele para ver inclusive ele ajudou a salvar eram 13 reféns nós chegamos lá na madrugada eram 13 reféns outro injustiçado nessa questão também o juiz valorado ele esteve lá saiu na madrugada foi lá na negociação colaborou e tiramos 13 vidas de cidadãos que eram os agentes auxiliares dessa famigerada governador encerra esse contrato né dessa cambada que só sugaram chamada humanizada e não foi o senhor que fez o primeiro contrato então está na hora de pegar o beco e vazar essa tal de humanizada e entregar para a gente do estado então foram 13 vidas que o Epitácio o doutor Epitácio da comissão de direitos humanos da UAB e o juiz doutor Luiz Valoar competente juiz esteve lá presente eu vi nós vamos mostrar segunda-feira com exclusividade aqui a madrugada lá no escuro isso gera por volta a primeira reunião 3 horas da manhã a segunda 4 e meia e a última que foram 6 horas da manhã na hora que ele entregar o árbitro nós vamos mostrar com exclusividade aqui na segunda-feira portanto todos eles tiveram papel importante agora querer comparar a chacina do Carandiruco isso aqui 60 0,3% lá em Roraima quase 3% e vai ter mais e vai ter mais se o governo federal se o congresso não fez a medida tudo rápido para salvar a vida convoco o congresso faz uma PEC de imediato você falou agora da prisão não pode ser mais de 30 anos no Brasil resumindo aquele que cortou a cabeça e que matou 5, 6 30 anos é no máximo aquele que matou o cidadão que legítima defesa no momento de emoção 30 anos está errado isso tem que mudar ou muda ou pode construir 10 mil presídios em cada estado que não vai resolver não vai resolver e como é que está essa situação dos policiais civis toda essa movimentação eles agora pleiteando uma série de direitos e principalmente dizendo que receberam todos esses esses corpos lá no Instituto Médico Legal e que estão trabalhando esse sentimento desde segunda-feira continuam trabalhando porque ainda tem corpo a ser identificado como é que está com toda a sua equipe doutora Fabíola eu cito a dois porque um homem uma mulher e eu estou homenageando todos todos os peritos criminais queriam mandar perito de Brasília não sei de onde ele deu um show em 72 horas mais de 80% você sabe lá o que é isso? uma equipe do Amazonas isso é orgulho para o Amazonas perdendo um momento de morte tudo bem mas é um orgulho não precisa de ninguém tem um laboratório de DNA ou seja até terça-feira todos os corpos no máximo para a semana porque aí é aquela terceira etapa que nós falamos que é o DNA mas aqui primeiro por impressões digitais depois por arcada dentária por fotos de familiares que ajuda muito aqueles familiares decentes estão ajudando aqueles familiares como você falou que é ligado ao crime e que recebe dinheiro eles nem apareceram estavam lá os corpos estavam chorando só de H porque quanto mais copos ficarem lá mais gente vai estar recebendo para estar na chuva desmaiando eu vi um dedeço na televisão desmaiou nós mandamos seguir sabe onde estava depois estava rindo lá na lanchonete chorando só de H então os peritos estão dando um show de competência não está faltando nada está a prova e tanto é que estão enterrando estão pedindo segurança aqueles que são decentes estão pedindo arrofão, férias estão indo lá fazer o que para que faça o velório aqueles que são ligados ao crime não estão nem em buscar o corpo vai ser enterrado sabe como o que com mitigente para a semana a justiça vai começar a autorizar a enterrar com mitigente porque vai ser mas ainda falta um 10 para ser identificado né Hilton só 10 isso vai ser já está sendo feito porque o familiar tem que ir lá e fornecer o que saliva fornecer parte da pele fornecer o cabelo para fazer o que o exame o encontro com o DNA né porque se não fizer o exame você vai ficar com a prova não mas a fotografia reconheceu alguém amanhã que o crime organizado tem seus advogados tem suas comissões por aí não tem tanto rapitaço mas tem outros aí por fora querendo faturar tem os aventureiros das eleições de 2018 que estão querendo tirar proveito preste bem atenção não vai na corda desse pessoal você conhece tem deputado federal que pergunte uma emenda que esse cara apresentou ficou lá na televisão dando rancha chorando me viu o que é que ele trouxe para o Amazonas nada está aí tentando faturar então muita atenção para a população para não cair no conto do vigário literalmente e quanto a greve nós vamos falar agora pode falar acontece Gui você me conhece os policiais civis me conhecem eu já coordenei o primeiro movimento unificado entre polícia civil e polícia militar nós conseguimos a carreira especial que é a primeira do Brasil a gente ganha um salário de delegado de investigador de última classe seguro de vida e outras conquistas a greve é um instrumento legal e eu não estou aqui para dizer que vocês estão errados vocês meus colegas entendem agora antes de ser sindicalista eu tenho um compromisso com meus netos com a família da Márcia com a minha com a do cinegrafista com a família do diretor Ivan com a sua família com a do Renato Bessa que é diretor e é sensato lá de Simpol com a Adilei que é o vice-presidente então nós temos esse compromisso esse não é o momento porque vocês não terão o apoio da população e o básico para qualquer movimento está nas cartilhas só você ler é que você tem que ter o apoio da categoria interna e você tem que ter o apoio da população senão não anda porque vai se montar uma força tarefa ou a justiça decreta a ilegalidade ou se monta porque você tem que manter 30% e 30% a população vai entender ou seja esse momento o direito de greve é sagrado estar na constituição mas o nosso não foi regulamentado na nossa época o STF não tinha se pronunciado por isso que eu consegui fazer aquela hoje não o STF já disse polícia não pode fazer greve não sou eu que estou dizendo o que está dizendo é o pleno do STF e tem um fator contra por isso que eu faço o apelo esse não é o momento vamos recapturar esse saldo de policial aí sim nós vamos dar uma aula depois que recapturar normalizar o sistema penitenciário o que vai acontecer aí sim se o governador não atender como ele prometeu que é em abril aí o Wilton Ferreira vem aqui e diga olha governador os policiais atenderam o seu apelo o clamor da sociedade porque esse não é o momento seus parentes eu recebi ligações de vários vários amigos e parentes policiais eu estou falando para o meu marido para o meu namorado não entrar nessa porque ele vai prejudicar quem é a família amazonense esse não é o momento que não terá o apoio da população por isso que eu faço esse apelo aos colegas e vocês sabem porque eu sempre digo o pau que dá em Chico dá em Francisco e eu estou com vocês mas nesse momento não é o momento porque antes de tudo você tem uma carteira e tem aquele juramento que eu falei que nós juramos doar a própria vida pelo próximo nós somos a única profissão que juramos dar a própria vida pelo próximo o método salva mas nós não nós doamos nossa vida e esse não é o momento que nós temos certeza ainda tem 10 dias para convocar a Assembleia Geral 10 dias nós temos 10 dias ainda para sentar para conversar e para que? para acalmar os ânimos porque tem muita gente e tem uma coisa não faço eu mostrar a foto e dizer aqui para a semana não que está amando de A e de B que estão querendo antecipar as eleições de 2018 e polícia não é lugar de fazer política eu sou contra eu sempre fui já disse no nosso programa agora falei para vários coronéis vários delegados ah eu sou candidato a deputado meu amigo chegar a sua época faça a sua campanha agora fazer a campanha em cima da desgraça do uso da miséria por isso que eu sou contra a política dentro do sistema de segurança mas o povo não é burro não o povo está sabendo se aparecer algum oportunista nesse momento complicado aqui que está se vivendo toda a cidade todo o estado para querer daria a volta aí o povo sabe muito bem quando acabou quer fazer uma política decente quando acabou que é oportunista eu não sei nem quem é que está falando aí que ele falou agora não sei quem são essas pessoas não obtive o nome de ninguém eu só estou dizendo que um momento como esse que o Amazonas está vivendo não é um momento para se fazer política é um momento para se ter solidariedade com as mães as mães que perderam seus filhos nessa tragédia as pessoas que verdadeiramente estão sofrendo com essa tragédia toda eu não estou falando aqui daquele pessoal que está mostrando a cara que está tudo estou falando daquelas e aquelas pessoas que estão envolvidos com aquela confusão toda com a cara escondida para mim quem esconde a cara é uma pessoa que deve você vê a estrutura antes pedia ônibus para o estado porque não tinha pedia dinheiro para melhorar a comida e agora nós estamos com todas as placas os carros já vão ser apreendidos não adianta você esconder carro não desaparece carro não some já estamos com as placas vão ser apreendidos estou logo dizendo alguns já estão filmados é questão de horas nós vamos mostrar para a semana carrões estrutura mesmo a estrutura do primeiro mundo suco de primeira sanduíche alimentação pensa que essa quentinha de 10 reais não é quentinha top aí faz o H só na hora que está a imprensa quando é na madrugada volta com o seu ar-condicionado alguns motéis que já foram filmados vocês entrando aí no motel a população vai ficar de olho em vocês 12 horas e 23 minutos só para lembrar vocês que estão aí do outro lado eu não defendo o criminoso eu defendo o ser humano eu defendo a humanidade eu estou falando do tratamento com o ser humano o indivíduo humano e não A, B ou C ou o que tem que fazer com A, B e C só para deixar claro aqui obrigada Hilton e só para encerrar só para dizer para deixar bem claro você que sabe alguma coisa ligue 181 já tem uma força tarefa lá para na hora que você quiser estão indo muito para os sítios estão ameaçando o que acontece você viu o suspeito não espere acontecer olha passou um carro três vezes aqui 190 porque é emergência mas você sabe alguém que alugou um apartamento um parente de A e de B e de C o seu nome é preservado você ligue 181 tem uma força tarefa é assim que nós estamos prendendo a população a secretaria manda agradecer o governo manda agradecer porque a população está colaborando e o recado é esse você está numa blitz pare, mostre seu documento agradeça por ter essa blitz por ser abordado porque ele pode um bandido desse render seu filho render sua namorada sua esposa para poder fugir portanto não tenha pena de bandido lógico que é triste eu entendo a Márcia diz que é humano eu entendo esse lado dele eu não digo que é humano não para mim fez um grande favor e para a sociedade também o lamentável de tudo isso é a fuga porque enquanto eles estiverem se matando é o problema deles aí vem a ONU meter o B dele a Nacília estão matando de tonelada a ONU tem muito o que fazer o Papa também que eu sou católico tem muito o que fazer também então o que acontece aqui é uma questão de fronteira só isso e os policiais do Amazonas o governo do estado o secretário pede que o governo federal convoque o congresso porque vai morrer mais gente do outro estado então um projeto saiu daqui depois eu venho dizer que o projeto está pronto é o uso das forças armadas fechar a fronteira aí sim nós vamos ter uma segurança real e para valer porque essa tal de sensação de segurança sensação a gente tem em outro lugar fique tranquilo e confie na polícia do Amazonas porque aqui quem manda é a segurança aqui não tem rua que a gente não entre diga uma rua ligue para cá está aqui o número está aqui o número do programa está aqui 19081 aqui a polícia entra em qualquer lugar qualquer hora de manhã de tarde de noite todos os chefes estão presos todos os chefes de quadrilha de grupinho de sopa de letra todos estão presos ou estão lá em Mato Grosso ou estão em Catanduva em São Paulo ou estão aqui sopa de letra aqui no Amazonas não funciona esse é o recado da segurança pública desse estado pode confiar 12 horas e 25 minutos lembrando que os policiais não estão em greve eles estão tentando uma negociação está todo mundo trabalhando vai ter uma assembleia daqui a 10 dias vai ter uma assembleia só daqui a 10 dias e a gente torce para que os peritos estão trabalhando incessantemente vou falar nisso eu disse no início vou reiterar um ótimo trabalho todo mundo de parabéns toda a polícia de parabéns toda a polícia polícia civil policial militar todos os policiais estão de parabéns por esse trabalho todo corpo de bombeiros todo mundo e principalmente você que tem do outro lado fique tranquilo não tem greve não tem greve estão discutindo estão conversando daqui a 10 dias ainda o governador vai conversar com todos os policiais civis né Hilton vai conversar e vai se resolver tudo da melhor forma não vamos entrar nessa onda de pânico não não vamos entrar nessa onda não porque quem manda aqui é a autoridade pública não é criminoso não é grupo criminoso não é organização criminosa não é sopa de letrinha adorei essa história da sopa de letrinha são 12 horas e 26 minutos com essas imagens Hilton muito obrigada viu muito obrigada a você e a nossa continência amanhã no agora às 8h50 aguardamos você aqui na TV em Tempo líder da audiência no horário parabéns estava conferindo o número dos votos no agora segurança para você que é do outro lado do agora estou dizendo liderança sua aqui ainda estou lá no segundo no terceiro aqui é primeirão aqui é primeiro lugar mas pode ficar primeiro comigo estou apostando está bom então a continência especial a todo o sistema de segurança porque nesse momento é que nós sabemos quem realmente nasceu para ser polícia então quem nasceu para ser polícia fica armado 24 horas e está à disposição do sistema 24 horas e é isso que o Amazonas vem demonstrando parabéns a todos e a continência e o nosso respeito a todos do sistema de segurança a população pode confiar a gente vai para o intervalo com essas imagens que você está acompanhando aí volta já já não sai daí não e aí Legenda Adriana Zanotto